Música A moda composta do mundo esconde a realidade dos trabalhadores estraizados. Fashion Revolution é uma campanha que incentiva milhões de pessoas a questionarem as marcas, quem fez a linha boa, e daí terem conhecimento da origem dos produtos. Este movimento surgiu com o desabamento da fábrica de Rena Plaza, em Bangladesh, onde 1.138 pessoas morreram, e muito mais ficaram feridas, em 24 de abril de 2013. Na sua opinião, qual o impacto desses movimentos na indústria e na sociedade? Veja, esses são movimentos importantes. Acho que toda iniciativa, absolutamente toda iniciativa, que se propõe a denunciar as formas de precarização do trabalho, que se propõe a denunciar as formas de exploração e opressão, é que os seres humanos estão subordinados nessa sociedade, ela tem que ser ressaltada, ela tem que ser elogiada, ela tem que ser destacada. Agora, é preciso também reconhecer, a gente não pode esconder isso, que a própria indústria se apropria, cria mecanismo de se apropriar de movimentos dessa natureza. Cria o selo de qualidade, cria o selo de empresa cidadã, da empresa que é a empresa que preserva o meio ambiente. Então, o próprio capital, isso é uma enorme capacidade de renovação, que tem o modo de produção do capitalismo, de se apropriar das reivindicações dos trabalhadores, das lutas dos trabalhadores e transformar isso em mercadorias, inclusive. Basta, eu quero dar esse exemplo, que eu acho que é ilustrativo, basta você pegar os símbolos da Revolução Cubana, que se transformam em mercadoria em várias lojas de departamento. As blusas que vendem, e vendem muito, com a foto do Che Guevara, por exemplo. Mas, voltando à questão de movimentos que denunciam a exploração do trabalho, e aquela é uma região, todos os países de capitalismo periférico, eles, para garantir a competitividade no mundo capitalista, eles subordinam seus trabalhadores nas situações de exploração e opressão, e a gente já tematizou isso, o análogo ao trabalho escravo. Eu me lembro de pesquisadores que foram visitar a produção chinesa, por exemplo, e encontraram na produção chinesa, trabalhadores que, numa sala, com o pé direito, num ambiente de uma fábrica, uma fabriqueta de brinquedos, num ambiente com o pé direito de dois metros e meio de altura, se é dividido esse ambiente em dois andares, sem ventilação, e os trabalhadores estarem produzindo nessas condições. Muitos deles não só desenvolvem sérios problemas de saúde, como vêm a óbito por conta das condições de trabalho, ou situações como você tem empresas que, em todo o ambiente de trabalho, você tem que ter espaços para circulação, não só a circulação do ar, mas em situações de risco, você poder evacuar os trabalhadores. E isso não... isso acaba resultando em desastres como desastres de soterramento, de trabalhadores que são queimados, que sofrem lesões, mas que também vêm a óbito dadas essas condições. Então, eu insisto, cada movimento e as várias expressões encontradas na sociedade para denunciar a precarização das condições de trabalho, para denunciar estas formas de exploração e opressão, elas precisam ser destacadas, elas precisam ser elogiadas, mas elas têm também os seus limites, porque o próprio capital cria instrumentos de se apropriar disso. Mas isso não tira a importância dessas denúncias, desses mecanismos. Do ponto de vista da... você pode ter, inclusive, uma resposta mais imediata, aquela empresa ter uma redução nas suas vendas, inclusive chegar a uma crise e quebrar. Mas o capital tem uma enorme capacidade de adaptação histórica, insisto nisso, em transformar reivindicações de trabalhadores, denúncias dos trabalhadores, em uma mercadoria que valorize o seu capital. Mas penso que iniciativas como essas são importantes, além de tantas outras experiências mundo afora, de denúncias, de mecanismos, de movimentos, de estratégias que tentam explicitar as contradições do modo de produção capitalista e explicitar aquilo que é a sua mola mestre, a sua dinâmica própria, que é a exploração do trabalho. Isso é sempre fundamental e é passível, obviamente, de elogios de nossa parte.